Vamos então para outra notícia aqui ainda dentro dessa questão, o Jason Schreier, que é um jornalista investigativo, ele confirmou o leak de GTA 6, foi o primeiro jornalista a confirmar essa informação e ele falou o maior vazamento da indústria de games. O jornalista investigativo Jason Schreier, da Bloomberg, confirmou o vazamento de 90 materiais audiovisuais de GTA 6 com suas fontes do mercado de videogames e comentou o caso em sua conta no Twitter. Para o repórter, este é o maior vazamento da indústria de games. Aí ele disse exatamente o seguinte, não que tivesse muita dúvida, mas confirmei com minhas fontes da Rockstar que o vazamento de Grand Theft Auto 6 nesse final de semana é real. A filmagem é de um protótipo ainda inacabado, é claro, e esse é um dos maiores vazamentos da história dos videogames e um pesadelo para a Rockstar Games. Para aqueles que perguntaram, existem várias razões para isso ser um pesadelo para a Rockstar. Uma é que vai atrapalhar o trabalho por um tempo, outra é que isso pode levar a administração a limitar a flexibilização do trabalho em home office, ou seja, as pessoas não vão poder trabalhar em casa. As repercussões desse vazamento podem não ficar claras por algum tempo. Jason é autor dos livros Press Reset, que é mais recente, e do já clássico Sangue, Suor e Pixels, que retrata as condições dos trabalhadores na indústria de games. São livros muito bons, o Jason faz um excelente trabalho. Ele não é o único jornalista de games, mas é muito interessante acompanhar o trabalho dele. Vão curtindo, vão compartilhando, vão curtindo, vão compartilhando, vão curtindo, vão compartilhando, vão compartilhando, que é bastante importante, gente. Vamos falar um pouquinho de Brasil Game Show, que está se aproximando. Vamos pegar essa notícia aqui do Voxel. Brasil Game Show 2022 terá stand da Capcom com Street Fighter VI. A Capcom é uma das presenças confirmadas na 13ª edição da Brasil Game Show, que acontece entre os dias 6 e 12 de outubro no Expo Center Norte em São Paulo. A novidade foi divulgada pelo perfil brasileiro da conta no Twitter nesta sexta, dia 16 de setembro de 2022, através do qual confirmou também que Street Fighter VI estará disponível para testes, trazendo 18 lutadores. De acordo com o anúncio, os visitantes terão a oportunidade de experimentar os personagens Ryu, Chun-Li, Luke, Jamie, Gilly, Kimberly, Juri e Ken, os mesmos que estarão disponíveis no Vindouro Beta fechado entre os dias 7 a 10 de outubro. Para completar, o diretor Takayuki Nakayama e o produtor Shuhei Matsumoto estarão no evento entre os dias 7 e 9 de outubro para tirar fotos com os fãs em sessões de meet and greet e para participar de cosplays como jurados, entre outras atividades. Ainda sem uma data de lançamento definida, Street Fighter VI está previsto para algum momento de 2023 e está em desenvolvimento para PC, Playstation 4, Playstation 5, Xbox Series X e S e com suporte multiplayer crossplay, ou seja, vai poder jogar entre os consoles diferentes, e netcode de rollback. Vale lembrar que a Brasil Game Show também confirmou recentemente a presença da Playstation e da Nintendo com seus respectivos estandes, mas ainda sem uma lista de jogos anunciada. A Sony em especial promete maior estande da história do evento com recorde de estações, levando em conta todas as suas participações anteriores. Além disso, a BGS 2022 contará com a estreia do Tour Mundial Sonic Symphony, que mistura orquestra e banda de rock em um concerto em celebração ao aniversário de 30 anos do mascote da SEGA. A apresentação acontece apenas em 12 de outubro, que é o último dia da feira. Entre os expositores confirmados estão também o Minho Yo, que levará o Honkai Star Rail para testes, Marvel, YouTube Gaming, Twitch, TikTok, HyperX, Razer, Red Dragon, Magalu, Intel, entre outras marcas. A promessa é que mais anúncios serão feitos nas próximas semanas. Então essa é a situação da Brasil Game Show. Vamos então para a nossa última notícia aqui da live. Vamos curtindo, vamos compartilhando, vamos curtindo, vamos compartilhando, vamos curtindo, vamos compartilhando, que é muito importante, gente. Muito obrigado a todo mundo que participou aqui da nossa live. Vamos aqui.